Você vai utilizar dois pacotes de doce de leite, conhecidos como mumu, dois de confete e um bolo pronto. O sabor é da sua escolha, que eu optei pelo chocolate e usei essa marca Panko, que é uma das melhores que eu encontrei no mercado. Você vai abrir e vai tirar ela da forminha de papel. Você vai cortar na distância de um dedo. E vai ficar assim. Você vai pegar um cortador de biscoito da sua preferência, sendo que você vai medir para ver qual que vai dar certinho na fatia do seu bolo, para que fique o desenho completo. Eu escolhi a forma de Mickey e vou cortar três fatias para formar o meu bolo de camadas. Essas rebarbas que sobrarem do bolo, você guarda num potinho à parte, que depois a gente vai utilizar também. Agora você vai pegar um prato bonito para montar o seu bolo. Você vai cortar uma pontinha bem fininha do seu doce de leite. Agora é só montar. Você coloca uma fatia de bolo, doce de leite, bolo, doce de leite. O meu eu coloquei bastante doce de leite para ter essa aparência de escorrendo pelas laterais. Se você não quiser assim, é só colocar menos doce de leite em cada camada. A última camada, se você quiser finalizar, você pode alisar com uma faca ou uma espátula. Ou deixar do jeito que estava. Coloque confete para decorar. No próximo vídeo, a parte 2. Então já ative as notificações para não perder o próximo vídeo. E no próximo vídeo, você vai saber o que a gente vai fazer com esse restinho de bolo. Então, já se inscreve no canal para não perder. Até lá!